Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores. É o trigésimo título baiano da sua história acaba de ser resolvido no empate do Rubro Negro diante do Bahia em plena Arena Fonte Nova, né? O Vitória ganhou essa vantagem em função de ter vencido o primeiro clássico lá no Barradão e isso foi fundamental, né? Para que o Vitória entrasse hoje de uma maneira, aliás, um comportamento já acostumado, que a gente acostumou a ver o Vitória desde a chegada do Léo Condé. O Léo Condé é um cara muito criterioso, estudioso na acepção da palavra, demonstrou isso desde a sua chegada ao Rubro Negro, mas algo mais que isso. O Léo Condé aprendeu durante as críticas nesse período que já são mais de um ano no Vitória, que ele poderia ser um pouco mais ousado, né? Arriscar um pouco mais. E ele termina a partida mesmo com a vantagem de poder empatar com quatro atacantes, né? O Mateuzinho e mais três jogadores que ele substituiu durante a partida, ou seja, demonstrando que o medo, né? E a cautela que foram características dele em alguns momentos, não só na Série B do ano passado, mas no próprio Campeonato Baiano desse ano, é esse receio de às vezes alterar um pouco antes, ou de botar um time um pouco mais pra frente, ele aprendeu com os erros e hoje, mais uma vez, teve um jogo muito tranquilo, né? A gente em nenhum momento imaginou, acho que durante os 90 minutos, que o Bahia fosse surpreender a equipe do Vitória. Vitória com o mesmo esquema tático, com quatro, uma linha de quatro atrás, com três volantes, com liberdade para os três jogadores da frente e o Mateuzinho, né? Orquestrado pelo Mateuzinho, que pra mim foi o cara do jogo, né? Foram três jogadores fundamentais, não só no, na campanha do Vitória, mas no jogo específico de hoje. O Vagueleonelo Ardo, o William Oliveira e o Mateuzinho, três jogadores que foram impecáveis nessa última, nessa decisão que deu ao Vitória o trigésimo título do Campeonato Baiano. Já com relação ao Bahia, né? O Rogério veio com uma alteração, ele tirou o Juba e colocou o Biel, né? Foi surpreendido logo no início com um gol do Vaguele Leonardo, mas logo em seguida o Everton Ribeiro empatou, então que deu aquele certo equilíbrio novamente para a partida e quando imaginávamos que o Bahia, né? Não deixasse aquela euforia e aquela empolgação do torcedor que se apagasse em função do gol do Rubro Negro. Bahia fez gol logo em seguida, torcida voltou a apoiar, mas aí aos 32 minutos, né? E aí o fato de ter um jogador improvisado, né? O Resende acabou fazendo um pênalti, pênalti não, foi expulso como último homem, uma jogada clara de gol por parte do Osvaldo, aliás Dudu também, que jogador esse Dudu, velho? Em todos os bavis, foi um cara com muita personalidade, de destaque até o momento que permaneceu no jogo, né? Foi substituído no segundo tempo, mas é impressionante como o Dudu cresce nos jogos do Bavi e esse ano nos três bavis ele foi muito importante por o Rubro Negro. E do lado do Bahia, né? O Everton Ribeiro teve muita dificuldade, o Cauli também não conseguiu em nenhum momento ser o Cauli que a gente se acostumou do ano passado e o Bahia não dava amostras, né? Apesar de ter até mais posse de bola com jogador a menos no segundo tempo, em nenhum momento o Bahia deu amostras que poderia vencer esse título e vencer o jogo de hoje no Vitória. Algumas lições ficam, com certeza o Bahia deve repensar, aliás o Grupo City, né? Não pode, o investimento que é feito, não ter jogador para mudar jogo, né? Bahia todas as vezes que utilizou o Ademir e em nenhum momento o Ademir conseguiu. E hoje uma situação inusitada, né? O Rogério quando chama o Iago Felipe para entrar no jogo, a torcida vai contra o Rogério e ele muda de opinião, acaba botando o Ademir e aí a gente percebe, né? Que ele não tem confiança no Ademir, o Ademir não consegue dar resposta em campo e o Bahia dá amostras, né? Que tem, que tem um desequilíbrio muito grande no seu elenco. Enquanto o Vitória coloca três jogadores que poderiam ter mudado o jogo em função da coragem do Léo Condé e aí vai também um alerta para os jogadores do Vitória, poderiam ter matado o jogo, várias vezes ficou em três contra dois, quatro contra três, faltou o último passe tanto do Matheus Gonçalves como do Zé Hugo, mas criou-se ainda algumas chances. Do outro lado do Bahia, o Gilberto entrou só para brigar, o Ademir entrou para discutir e reclamar dos companheiros, o Estupinhan entrou e a gente percebe a dificuldade que ele tem, investiu-se muito no meio campo, gastou milhões no meio campo e acabou esquecendo de investir tanto na defesa quanto no ataque. Então o Bahia precisa repensar para o resto da temporada, agora tem a Copa do Nordeste ainda, onde enfrenta o Náutico e claro é favorito a ganhar do Náutico, mas pensando em campeonato brasileiro da Série A, o Bahia tem que repensar muita coisa, de investimento, de contratação, de equilíbrio maior no seu elenco, enquanto o Vitória demonstra que tem uma equipe coesa, uma equipe homogênea, bem liderada pelo Léo Condé e não só isso, Ítalo Rodrigues, que é o responsável pelas contratações, demonstra ter o domínio total do elenco, um elenco que demonstrou todas as vezes que foi a campo contra o Bahia, esse equilíbrio muito grande, não só na parte física, mas na parte mental. Vitória hoje é muito forte mentalmente, parte física sempre foi superior ao Bahia e hoje com jogador a mais, desde os 30 minutos do primeiro tempo, isso ficou mais evidente ainda, o Bahia não deu nem um chute no gol, depois da expulsão do Resende e o Vitória teve alguma chance para matar o jogo, acabou ainda pecando no último passe, na finalização, mas conseguiu um empate, né, que deu a ele o título de campeão baiano 2024. Então, confesso que talvez nos últimos 10 anos que eu acompanho o futebol da Bahia, não tenha visto um equilíbrio tão grande entre os bavis, né, uma emoção tão grande, uma comoção tão grande por parte da torcida, um ano diferente daquilo que a gente estava acostumado, Vitória muito tempo sem ganhar título baiano, volta a vencer, volta a dar esperança e alegria ao seu torcedor e o Bahia precisa repensar muita coisa, né, o ambiente, o investimento que foi feito, precisa ter um pouco mais de equilíbrio nesse investimento, o Rogério precisa ter um pouco mais de lucidez na hora das alterações, na hora de expor o seu grupo, expor o seu elenco, ele precisa ter um pouco mais de equilíbrio e que sirva de lição, que sirva de aprendizado para que o Bahia não sofra muito mais, o torcedor não merece isso, hoje lotou a Fonte Nova mais uma vez, para que tenha uma temporada sem sustos, sem agonia, como foi o Campeonato Brasileiro 2023. Tá certo, galera? Parabéns torcedor do Vitória, parabéns diretoria do Vitória, elenco rubro-negro, que a gente percebe o quanto tá unido, o quanto tá querendo, é, buscar dar alegria ao seu torcedor, parabéns a todos envolvidos e felicidade, é, pro torcedor do Vitória, que consegue um título que há muito tempo não comemorava e que vai, sem dúvida nenhuma, fazer muita festa até o próximo jogo, quando começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Esse é o momento Feed Black, fiquem todos com Deus, um abraço, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.